Um sujeito indinheirado que fazia e desfazia Menina nova e bonita era o que ele perseguia Das garras deste gavião quando a menina saia Lá pra casa dos seus pais, muito triste ela ia A menina tão formosa, o lindo botão de rosa Que no galho já morria O que é bom logo se acaba, confirma o velho ditado Pote tanto vai a fonte, que um dia volta quebrado Foi quebrado logo cedo, o encanto deste malvado Ele zombou de um amor, da filha de um coitado Ele quis fazer peteca, de uma linda boneca Mas filha de pai honrado A coitadinha chorando, pro seu pai contou o fato Tenho na minha garganta, um nó que eu não desato Naquele rosto de pai, vergonha ali era mato O velho entrou em cena, foi no derradeiro ato Jurou de joelho no chão, vou pular neste gavião Do jeito que pula um gato O caboclo de vergonha, deu um balanço na vida Viu sua esposa rezando, perto da filha querida Viu sua filha chorando, numa estrada sem saída Dentro da sua razão, ele entrou nesta partida Foi só pena que voou, o gavião se acabou Desta vez pra toda a vida Este caboclo que eu digo, mora lá no pé do morro Numa casa escondida, parece toca do zorro Onde a corruíra canta, e faz-se o ninho no forno Tem azeitona de aço, malandro não tem socorro Malandro naquela casa, topa besorro sem asa Tá no mato sem cachorro Tchau